Teve a operação, minha gente, da Polícia Federal em São José de Piranhas, que fica na região do Alto Sertão da Paraíba. O alvo foi um homem investigado por armazenamento. Ah, essa é boa. Eu tenho até um comentário novo pra essa. Armazenamento de fotos e vídeos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Zenaide Ferreira, conta pra gente mais detalhes, vai! Esse homem armazenava fotos e vídeos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Agora, a investigação segue pra saber quais são as vítimas e há quanto tempo esse suspeito estaria cometendo esses crimes. O investigado pode até responder por estupro de vulnerável e produção e armazenamento de pornografia infantil. As penas somadas, Paulo Neto, podem chegar até 10 anos de prisão. E o nome dessa operação, da Rescue, faz referência ao compromisso institucional da Polícia Federal em permanecer vigilante e sempre que possível estar resgatando crianças ou adolescentes que estejam envolvidos nesses crimes de abuso, porque não é o primeiro caso que a gente mostra aqui, né? Como você bem citou, a gente infelizmente tem trazido constantemente esses casos de armazenamento de pornografia infantil. Mas passa pela Polícia Federal, inclusive, como chegaram essas imagens que a polícia recebeu através de investigação e foi analisando uma a uma até chegar a esse investigado. Inclusive, a Polícia Federal fez até um alerta aos pais, dizendo que realmente você tem que ver com quem os seus filhos está se comunicando na internet. E não é só na internet, também na vida, né? Ou seja, online ou física, você tem que realmente estar atento. Obrigado, Zenaide. Hoje, durante o Correio Verdade, nós tocamos nesse assunto. E aí eu dei a minha opinião, embasado também num comentário feito na minha rede social por uma telespectadora. Todo mundo sabe a minha posição com relação a quem comete crime assim, né? Esse tipo de crime, estupro, é cortar mesmo. É a castração física. Só que aí, uma telespectadora mandou pra mim dizendo o seguinte, Paulo Neto, é importante que seja feita a castração química pra que a pessoa não tenha mais vontade de cometer o ato. Ela não sente mais vontade, não sente mais desejo. Então, a partir disso, crendo que ela está falando a verdade, eu passei a pensar da seguinte maneira. Então, fazem a castração química e a castração física. Fazem as duas. Aí o meu diretor, Esteniel, ele me mandou, agora à tarde, uma notícia. Comissão do Senado aprova projeto que permite a castração química, até aí tudo bem. Já era um passo, mas olha a pegadinha. Para reincidentes em crimes sexuais. Quer dizer que pode fazer a primeira vez, né? Quer dizer que os senhores e as senhoras, parlamentares deste país, querem aprovar é que o homem, a mulher, pode cometer o primeiro crime sexual. É porque não é só o homem que comete crime sexual, não, tá, gente? Mulher também comete, tá? Só pra você entender, com objetos, com outras coisas. Aí quer dizer que o primeiro crime, ele pode cometer, que não vai sofrer a castração química. Só a partir do segundo... Eu vou parar por aqui pra não falar besteira. Eu vou falar daqui, porque depois que a receprensa sou eu. M. M. M.